3, 2, 1, foi. Canto da cidade, canto debaixo da cidade. Nossa, vai cair mó galera aqui, mano. Cês tão ligado, né? Vamos cair nessa cidadezinha aqui, tá vendo? Pequenininha. Não. Ao invés de cair na cidadezinha, não é melhor não? O teto cinza aqui? É, é. Aonde, velho? Aonde? Aonde, galera? Olha pra baixo, só olhar pra baixo, meu parceiro. Aquilo, é isso aqui, ó. Pô, já tá caindo um cara na minha frente aqui, mano. Então, só tô falando, cai aqui, tá ligado? Onde a gente tá. Ih, tá caindo um cara. Tá caindo um cara na nossa frente, ô Murilo. É, eu vou pro... Olha o sapão, hein. Vou pro sapão também. Boa, vai pro sapão aí, isso aí. Não, galera, vem um pra casa, mano. Vem um pra casa, caralho. Beleza, tô indo pra casa, então. Ah, o cara caiu no segundo andar, mano. Ele vai pegar uma doze e uma panela. Ele pegou uma doze e uma panela, Gelli. Galera, eu tô de cá. Se vocês quiserem pegar um pouco de distância dele, é o canal, né? Pra eu poder matar. Caralho, que lag, mano. Puta que pariu. Tá muito lagado o jogo, mano. Nossa Senhora. Tem um cara lá na casa que o Gelli tá. E tem um cara na casa aqui na minha frente. Pô, Murilão. Peguei. Pegou qual? Claro que tá lá no terceiro andar, na casa do Gelli. Beleza, ele tá lá. Só tinha um aqui só, né? Não, não, não. Não, tinha um três. Eu vi dois. Aqui nessa casa? Não, nessa casa do Gelli tinha um. Não, nessa casa não. Tinha um nessa casa que eu tô aqui, ó, na minha frente, ô Murilo. Tá, eu vou subir, eu vou subir lá no terceiro andar, que lá é melhor pra ficar de carro. Ó, tem um cara chegando de carro. Pera aí. Chegou, vou matar o, vou matar o maluco, vou matar o maluco. Eu já acabo com a partida deles. Ah, Murilo, isso é um mito. Ué, cadê o cara que eu derrubei? Tá aqui, mano, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ué, quem que tá com fogo em mim, mano? Aí onde? Tá aqui, aqui, ó, aqui, ó. Pera aí, pera aí. Ué, quem que tá com essa parada de fogo em mim, mano? Ó, o cara tá voltando, o cara tá voltando do carro. Ele não tem nada, Murilo. Eu sei que não, Leque. Ah, tem uma 12 aqui. Por que que ele não pegou a 12? Ele devia estar firme, mano. E o outro cara que tava dentro da casa? Ó, tem um cara lá no maio do mato. Será que eu pego? É, ele atacou o bagulho em mim, cara. Eu acho que ele não tem nada, não. Acho que ele não tem arma, não. Fala a coordenada que eu pego ele aqui. É... SE. Lixo. Acertei. Atrás da onde? Acertei. Nossa. Caiu, caiu já, caiu já. Sai que é meu, hein. Vou tacar um coquetel molotov nele só pra pegar aqui. Pô, não, mó vacilo. Nem sei onde o cara tá, mano, a moral. Pode deixar. Tá ali, mano. Gelli, Gelli, deixa pra mim, por favor. Muito obrigado. Ah, Gelli, vacilão. Eu vou errar, mano. Vou lá pegar aqui. Caralho, tava SE, tava tipo, longe pro caralho. Eu falei SE, pô. Onde que ele tá? Não sei. Mas é morto com certeza. Ah, nossa. Eu matei ele muito longe da mira Ironside. Calma aí, calma aí, calma aí. Tem um carro aqui perto, mano. Ali, ó. Olha o carro lá. Vindo? Não, tá indo embora. Porra, tô com uma doze só, mas tô muito ferrado. Tem nego aí, gente? Tem nego aí? Ah, Gelli, sai fora, mano. Eu peguei a calça. Você que pegou. Não, não foi você, pô. Filha da puta. Sai daqui, Gelli, seu arrombado. Filho de uma puta. Porra, eu tô cheio de arma ruim, mano. Então, por isso mesmo. Por que você quer uma mira X4, mano? Caralho, que filho da puta. Porque eu vou pegar uma arma boa. Aí, moleque. Vê se dá, mano. Aí, olha como é que eu matei o cara. Como tu é cuzão, bicho. Como assim? Como é que você matou ele? Panelada, pô. Bateia, uma panela. Ah, tá. Ah, porque apareceu na tela. Alguém já foi no coisa lá? Foi, Murilo? O que é um coisa lá? É o alçapão. Galera, e o safe, mano? Não, não é o alçapão. É alçapão. Ah, o safe. Não é alçapão, moleque. É que eu falei é alçapão. Tá ligado? Não é alçapão, não, filho. É túnel. É túnel, é. É túnel do tempo. Vamos pra igreja lá. Claro, bora. Já lute aí, já, Murilo. Bora, Murilo. Bora. Tinha na real bala de cara ali pra mim. Tá geral com arma já? Tô com uma 12. Vem cá, então. Ah, não. Tá, vem. Vem cá, vou largar aqui pra você. Tô avançando aqui, hein. Já tô avançando vinda louca. Não, não. Aqui não, aqui não, porque aqui tá muito aberto. Já tô avançando vinda louca porque eu sou desses, filho. Se vier em mim é balinha. Só balinha. Em mim também. Vai ser uma balinha só na testa. Na minha testa, no caso. O que que você tá tentando fazer, ô Vinícius? Eu tô vendo, mano. Não queria entrar lá, não. Bom, vou pegar... Tá da hora, hein, Murilo. Tá top aí, hein. Não tem nada aqui, Lê. Aqui é o bicho, hein. Aqui é o bicho, hein, fi. É, galera. Cuidado agora que vai dar merda. O que que você vai dropar pra mim? Os carros, Murilo? Aham. Já passaram aqui, Murilo. Já passaram aqui, mano. Eu tô de carro. Tem certeza? Tá aberto, pô. Não passaram, não. Tô vazio, mano. Tô com merda nenhuma. Colete. Ah, puta que eu pariu, mano. Jery, você não tá de colete, não. Ah, tá. Na moral, eu vou matar esses caras do meu time, velho. Puta que eu pariu. O Jery roubou uma X4, o Murilo roubou uma... Um colete em dois. Eu cheguei primeiro, seu bosta. Porra, vai tomar nos seus cus, mano. Sai daqui, porra. Tem casa pra caralho, mano. Mas eu cheguei primeiro. Porra, nego filho da puta, mano. Mano, a gente vai entrar na cidade mesmo e a gente vai morrer, velho. Então, eu não entrei por causa disso, velho. Eu tô aqui dentro já, filho. Eu tô aqui dentro já, bagulho. Tá doido. Aí depois reclama que não deu um tiro. Ai, 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 ai. Para de chorar, seu bicho. Vamos abrir aqui à direita, Murilo. É, não sou eu não. É você que chora, pô. Não, eu choro porque eu tomo um tiro e não sei nem da onde, mano. Não, não. Quem chora é o Jery, que não deu um tiro, tá ligado? Primeiro eu jogando. E se a gente for na casa à direita ali, ó, Murilo? Vamos lá naquela casa lá. Alguém tem 5, 5, 6? Eu tenho 5, 5, 6. Alguém aí? Com o inglês cada dia é melhor, meu parceiro. Obrigado, cara. Eu like, love you. Eu like, love you, com certeza. Pô, compensadorzinho. Topper. Putz, achei aqui. Oh, que coisa linda. Mira a laser aqui, Murilo. Eu tenho um, meu. Silenciador de pistola. Já tem mira? Já. Putz, me joguei aqui. Putz, perdi metade da vida. Boa, Jery. Burro, burro. Nossa senhora, papai. Pé. Ah, uma AK e uma SCAR aqui, mano. Eu acho que eu vou tocar minha M416 pra uma SCAR, cara. Deixa eu ver como é que é o dano aqui. Eu tô me amarrando na SCAR. Vou pegar as balas de AK, já. Não, mano, eu quero comparar com essa daqui, cara. Ah, você já tá de AK? É, alcance, real, cadência de tiro, potência. Tá aqui. Alcance real? Ah, cara, a M416 é melhor. Vou ficar com ela mesmo. Olha que da hora, mano. Quem que tá dando tiro aí? Quem que tá dando tiro aí? É com o silenciador. Porra, Jery. Aviso, Alec. Pô, vou matar o Jery pra pegar o silenciador dele. É. Não, não, mas não é silenciador de... É silenciador de pistola, pô. Ah, que merda. É o tiro de silenciamento. Porra que a gente tá, Alec? A gente tá... Agora a gente tá dentro do circo. Olha lá na cidade, comendo, ó. Pô, porra. Vocês tão... Ratão, né? O nego roubou a bala toda aqui. Bateu uma paredinha de bala mesmo. Algum problema, tio? Não, tem não. Tem nenhum problema. Tá suave. Toma da hora, né? Quem deu o tiro, quem deu o tiro? É o Jery, Alec. Porra, Jery. Vai tomar no cu, mano. Cara, eu vou te falar. Eu nem pego mais pistola nesse jogo. E outra coisa. É a pistola do vovô, tá? É o revólver. Ah, a pistola do vovô é boa, caralho. É a mais forte. Então, tá de silenciador. É óbvio, ela usa o 762. Isso significa que você é um lixo? Aham. Ah, entendi. De boa, então. Duas vezes ainda. Caramba. Viu que a minha mira vezes quatro? Top. Galera, como é que vocês estão de vida aí, mano? Eu tô com cinco ligaduras e uma bebida energética. Achei um cara, achei um cara. Galera, tem um cara vindo pra cá. Onde? Dois, 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 dois. Na moto? Entre E e NE. Entre E e NE. Não, tem um cara correndo. Ali, ó, ó, ó. Tá atrás da casa lá, da casinha lá. Casinhola lá. Casinha do cachorro? Ah, não. Não é casinha do cachorro, não. Não é casinha do cachorro, não. Essa é casinha branca, cinza lá no fundo. Casa branca, 75 lá, ó, ó. E uma moto vindo pra cá, hein. Uma moto, hein. Cheia de cara lá, hein. Em E ali. Não, a moto nem tá vindo pra cá, não, velho. Não, é. A moto é indo pra lá. Não, só tô falando. Ó, os caras todos pararam lá, hein. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Não, 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 não. Agora não, agora não. Eu não tô nem vendo os caras. Eu tô vendo. Tá lá na frente, não. Tá no E. Tá no E. Tá lá no E. Não, tá no E. Tá no E agora. Porra, três na mesma janela vai ficar foda. Vou ficar aqui, vai. Nossa, o cara tá lá de fora, mano. Ele tá correndo, velho. Não, 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 não. Você não vai acertar, Leck. Daqui de lá você não vai acertar. Pô, eu tô com a X4, filho. Não, mas não assim. Leck, mas você não tá de silenciador, Leck. Se você tiver silenciador, tava suave. Agora você tá na casinha do cachorro. Ele tá na casinha do cachorro. Se eles começarem a avançar... Ó, achei um aqui também. Se eles vierem avançar pra cá, aí você mata, mano. Enquanto isso, deixa lá, mano. Eles vão tentar... Vambora, vambora. Ó, em 75. Vambora. 75 ali, ó. Vem cá, vem, Gelli, vem, Gelli. Vambora, vambora, filho. Vambora, deixa o cara lá. Tem certeza que eu não posso matar ele? Sim, certeza. Ele tá vindo pra gente agora. Agora ele tá vindo pra gente. Tá, Leck, mas agora não dá mais. Vambora. Mas a gente... Ué, filho, mas a gente vai tomar o abalaço dele, né? Não vai tomar o abalaço dele. Tô subindo a montanha, hein. Calma, meu filho. Eu tava olhando aqui pra ver o cara, pra ver se o Gelli falou certo, né? Mas a gente tava vindo porra animar, não. Ele viu a gente. Não, ele tá trocando filho com outro cara. Dentro da cidade. Mas, galera, por que a gente tá subindo a montanha? É, também não sei, Mourinho. Por que a gente tá subindo a montanha? Pra fugir um pouco deles. Aí a gente corre um pouco pra esquerda agora. Porque, tipo, a gente vai ter que ir pra lá, tá ligado? Ah, tô vendo um cara daqui. O cara tá indo em direção da cidade. Vamos subir essa montanha aqui também. Cadê o cara? Tá chegando na cidade agora. Chegou. Que cidade, mano? Cidade da... Ah, na Pão Chique? Não, direito, direito, direito. Pô, aqui não é uma cidade não, cara. Aqui é as casas perdidas mesmo. É, exatamente. É aqui uma cidadezinha, né? Não, cidadezinha. Cidade, velho. Tem três casas e é uma cidade, então? Então eu, minha avó e meus dois vizinhos aqui, a gente é uma cidade. Exatamente. Cara burro, bicho. Ah, já achei mais um cara aqui. Então tá, mas vambora, vambora. Meu Deus, meu Deus, tá muito gostoso de atirar nele. Putz. Caralho, Gelli, você tá muito fomeu. Gelli. Eu que sou fomeu também, não tô fazendo nada. Ah, o Gelli tá longe de nós, mas se ele quiser atirar, ele atira lá também. Se foda. É, eu tô vendo um cara aqui também. Paradinho, se eu tivesse uma mira de vez 4 também, eu ia ficar atento a donde eu tirar. Nossa, eu ia atirar com certeza se eu tivesse uma mira de vez 4. Mas é que eu ia pegar um redshotzaço nele, né? Que ele tá paradinho. Atirou, Gelli? Ah, atirei. Onde o cara tá parado? Ele não sabe, ele não sabe. Pega o redshot, cuzão. Eu sei, eu sei. Ah, ele tá muito longe pro redshot. Tem que ter mais um, às vezes 8. Ele tá muito longe mesmo, ele não sabe nem de onde veio, pô. Foi lá na cidade. Tá, Gelli, daqui de cima, ali na casinha do cachorro, mais perto, dá pra ver um cara. Tá, mas eu vou ter que chegar aí antes. Não, esquece, agora ele correu, agora ele correu. Esquece ele. Mas eu vou ter que chegar aí antes. Quanto mais rápido a gente chegar no safe, melhor, véi. Por enquanto, sim. Por, falta 50 segundos que eles tão fodido. Tô fazendo bala lá na cidade. Eles vão pegar um carro, pô. O problema é que aqui na frente é uma cidade, né? Tem um cara correndo lá na minha direita, daqui. Na onde? Tem gente aqui, pô. Não, ele tá lá longe. Cadê vocês? Vocês tão perto de mim? Eu tô do seu lado. Tá, alguém tá. Eu não, eu tô longe. Cara, uma parada aqui é... Vai correndo, mano. Vai correndo olhando só pra frente, não. Não, lógico que não. Vai correndo pra todos os lados. Eu tento achar uns caras igual vocês falam aqui. Olha aí, mano. Mas olha, eu não vejo porra nenhuma. Então eu vou começar a comer mais formiga, véi. Porque olha... Tem uns caras também que eu acho que vocês não acham. É, tem essa, bicho. É, mas é bizarro. Vamos um pouco mais aqui pra esquerda, que ali é uma... Você tá um montantezinho de casa. Isso, tá melhorando. Meu Deus, a gente tá ferrado, galera. A gente tá bem longe ainda. Não, você, mano. A gente nem tá tão longe. Vocês também. Vocês tão bem tão longe. Não, nem tamo não. Tá longe, vim. A gente tá mais perto que você, seu lixo. Fica aí querendo... Não, você é o melhor. ...brincar com os caras aí, ó. No final não deu um tiro, mano. Eu dei de um. Acertei. Corri. Eu que poderia te dar desse tiro, né, Jelly? Se você emprestasse a vez de 4, porque eu tô de cara. Vai se ferrar. O que você dá? Me dá a cara, então. Ah, fora já. Vai te dar a cara, sim. Nossa, vai ser um benefício pro time dar a cara pro Jelly e não a vez de 4 pra mim. Você acha o bonzão? Claro, mano. Ele vai puxar e vai morrer. Não, é só porque eu gosto de dar tiro de longe, tá ligado? Eu também, filho. Eu sou camper. Você nunca escutou que eu sou camper. Pô, mas quantos, quantos... Assim, pelo histórico do time, eu tô ocupando o tio... Não, mas camper não é igual o sniper. É diferente. São duas coisas diferentes. Ih, cara. Ah, bom. Mas ele já ia travar de novo essa merda aí. Ele só ia ficar puto. Eu também. Toda hora que trava pra mim, trava pra vocês? Bom, travou pra mim também. Ó, tem dois correndo. 300NW. É pra trás esquerda. Tá ligado? Então é perto de mim, então. Não, não, não. É pé pra esquerda. É tipo, lá quase no pé do mundo, tá ligado? Cara, daqui eu não vi eles não, mano. Eu acho que eu peguei montanha deles aqui. Não vi não. Não, é porque tipo, eles estavam meio atrás da árvore, tá ligado? Ó, aqui já tá seis, mano. É, tô chegando. Vamos ficar marcando aí, galera. Vamos ficar marcando aí, galera. Caralho, velho. Aham. A gente precisava matar uns caras pra pegar uns kitzinhos, mano. Que olha... É, exatamente. Eu vou ficar parado olhando pra cima, tá? Beleza. Achei os caras, achei os caras numa moto vindo da minha esquerda, da direita de vocês. Sim, a gente tá marcando eles. Tá, eu tô olhando pra cima. Calma aí, calma aí. Escuta o barulho. Olha pra direita, olha pra direita. Ó, moto. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Tá, tá, tá. Aí, ó. Calma. Passou, passou. Parou. Passou o cacete. Caralho, nem avisa que vai atirar nessa porra. Cadê os caras, velho? Daqui eu não tô vendo os caras. Pronto, já derrubei um. Logo aqui, logo aqui na frente. Pronto, já derrubei um. Avisa que tá atirando nessa porra. Posso matar, Jélio? Cadê o cara, mano? Já matei. Pronto, já matei os dois já. Tem outro correndo, tem outro correndo. Fala a coordenada, seus cornos. Norte. É, Norte. Achei, tá atrás da árvore. Que putinha, vai levantar aí do cacete. Pronto, derrubei o outro. Tem um lá na... Tem outro lá em cima, tem outro lá em cima. É, lá na última árvore lá, peraí. Vai dando a volta aí, moleque. Vai dando a volta aí. Matei dois. Caralho. Tá bem. Vamos ver se vai vir alguém atrás da gente. Ele que subiu, subiu. Tem, tem gente atrás da gente. Tem um carro. Matei, matei. Ele foi pegar a moto. Matei, mano. Acabou geral, acabou geral. Acabou, né? Caralho, matei, mano. Como assim? Caralho, que balinha. Tem um carro andando a 210 da gente, a sul. Tá? Só pra vocês saberem. Galera, eu vou lá no Xiaomi, mano. Caralho, viado. Que balinha que eu dei. Galera, você quer a munição de alguma coisa? Eu matei os três, cara. Eu matei os três. Eu matei um, porra. Ele matou um Ezra também. Ó, tem uma Meira X2 aqui. Tem 762 e uma K aqui. Cadê o terceiro, moleque? Eu só tô vendo dois. Tem um aqui em cima. Morreu aqui em cima, ó. Tá, galera. Mas, é... A gente tá longe para um caralho. Vambora. Tem moto aqui, ó. Ó, duas miras X4. Coronha tática. Eu vou pegar uma X4. Eu vou pegar a X4, X2 aqui. Depois, quem quiser, eu... Cara, eu peguei uma X8. Opa. Pinta aqui. Galera, eu meto o pé, galera. Ai, galera. Pega kit de vida aí, por favor. Mano, aqui não tem. O cara não tem, velho. Não tem. Eu já peguei o kit de vida dele aqui, mano. Só tinha um. Vem, Murilo. Vem, Murilo. Vem, Murilo. Vamo, filho. Opa, tava pegando as paradas. Vambora. Sério. Vão dando, vão dando. Caralho, 24 segundos. Foi mal. Meu Deus, vou morrer. Caralho. Caralho, caralho. Ah, caralho. Foi mal, foi mal. Corta burrão. Ele apertou pra cá. Pode ir, vai, vai, vai. Pra onde que eu vou, galera? Não sei o que eu vou não. Vai em direção ali. Pra frente, é isso ali. Pra frente. Vem pra cá, sim. É, mano. Deu dar uma fugiria, filho. Porque senão... Tem um carro aqui na frente. Quer pegar, não? Cadê? Aqui na esquerda, aqui na esquerda. Para, 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 para. Para, para, para. Pode dirigir aí, gente. Ele vai ficar à vontade, mano. Não. Vai, 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 vai. É bom que você treina, Alec. Vai pra onde eu marquei. Nossa senhora, mano. Vai fechar lá em Mewtica. Mano, a gente tinha que passar lá pro outro lado de Mewtica, velho. Eu que fica não, velho. O problema aqui é que tá encheio de casa, né? Não, passa. Vai, 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 vai. Relaxa. Vai, vamos lá. Não, não. Passa. Vai embora. Só mete full. Só mete full. Shift no carro. Alguém achou o que tinha médico lá nos caras? Não acelera muito na descida, não. Acelera muito na descida, não. Isso, vai. Alguém achou o que tinha médico nos caras, mano? Não, não tem pra ver ou não? Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Boa, gente. Tirou vida minha. É, tirou vida geral. Quer parar aqui? Vai pra esquerda, vai pra esquerda, vai pra esquerda. Vai lá na ponta, lá, ó. Isso, vai pra isso. Abre aí, ó. Aí você sobe a montanha ali pra direita, ó. Pra direita, isso. Pode pular, gente. Pode pular. Pode pular aí, nada de subir lá. Boa, Gélio. Atolou o carro, atolou o carro. Vambora, 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 vambora a pé. Porra, Gélio fez uma... Porra, sempre, sempre dá pra atirar, mano. Não, é, realmente. Aquele sempre quebra, porra. Ah, cara, a gente nem tá safe ainda. Vem pra cá, galera. É, vem aqui, vem aqui, vem aqui na pontinha. Aqui a gente já tá safe, já. Ó, carro chegando, carro chegando. Cadê? Tá ali na esquerda, né? Ai, caralho, tô fora. Burrão. Galera, a gente tem que tentar abrir lá pro amarelo, lá, mano. Lá onde eu marquei o amarelo. Aqui a gente tá muito na bosta. Não, se a gente marcar lá no amarelo, lá vai dar bom pra nós. Caralho, sai pernilongo, filha da puta. Lá no amarelo, lá, ó. O problema é que sem carro, sem carro é foda, mano. Tá todo, tudo exposto aqui, mano. Bom, vamos, vamos, é, aqui tá uma bosta, vamos descer. Ah lá, achei, achei, achei gente parada, ó. Aqui, tem um cara aqui. Aonde, aonde? Aonde, filhão? Isso, avisa meu. É, muito obrigado por avisar. Ó, tá lá na frente, na pedra lá, ó. Tem nego parado, eu acho que tá bugado, mano. A pedra onde? Lá na pedra, mano. 75, 75E. Lá na pedra. Ah, avisa então, seu burro. Lá no carro, tá lá no carro, tá lá no carro. Ó, tem uma moto também, mano. Ah, agora eu tô vendo um carro. Tem uma moto e um carro, uma moto e um carro. Agora eu vi uma moto passando, agora eu vi uma moto passando. Não dá pra ver o que ele precisa não, vambora, vambora. Já matei um, pô. Eu matei um aqui, ó, vou lootear pra ver se tem vida, mano, porque eu tô zoado. É. Aliás, vou tomar até um analgésico aqui. Um anal aqui, porque senão... Senão o bagulho é doido. Ah, kit médico, analgésico... Galera. Bora, fi. Mochilão, dois, dois... Deixa eu ver se eu tenho bala... Deu muito ruim, Murilo. 55 mil. Deu muito ruim, leve. Vou pegar um pouco de AK. Por quê? Olha onde a gente tá, leve. E daí, mano? É, mano, a gente... Pô, é foda, mano. A gente tava... Tinha que pegar o... Ah, mano, se a gente fosse de carro lá no amarelo, velho... É tenso. Vamo lá, velho. Vamo lá. Nossa, velho. Só cuidado aí, galera. Vocês não... Por dentro da casa. E fica de olho naquele carro e naquela moto, mano. Eles passaram por aqui. Eles devem estar por algum lugar aí. Eles pararam. Eles pararam. Deixa eu ver. Porra, puta, se eu tô vendo carros. Deixa eu ver se eu tô vendo alguém. Porra, pior que é foda, bicho. Puta que pariu, mano. É campo aberto assim correr. É difícil. Olha o drop caindo lá da direita. Ô, Jair, você tá indo pro lugar errado, moleque. Vai pra direita, é isso. Ah, tem uma moto ali na esquerda, mano. Vem pra cá, tio, mas eu tô. Caralho, onde você tá, mano? Tá no meio do... Ele tá indo pro drop. Tá indo pro drop, não. Tô indo pra minha casinha safe aqui. Ah, já tá fechando o cruzão. Corre, viado. Corre, viado. Vai, Berg. Vai, Berg. Corre, Berg. Corre, Berg. Vai, filhão. Não, a gente vai chegar. A gente vai chegar. Vai, filhão. Vai, filhão. Ô, a gente tá bem pra caramba nessa, hein, mano. Na moral, dá pra ganhar. Só a localização tá bem ruim, né? A localização tá bem ruim, cara. Não, a gente tá... Não, em geral, a gente tá marromeno. Gostei dessa. Em geral, a gente tá mais ou menos. Entra nessa casa aqui, Leck. Essas aí não são safe. Ah, merda, merda. Porra, eu entrei na do Gelli. Não, não. Tá de boa. Deu. Eu entrei por causa do Gelli. Eu também achei que fosse sexta, cara. Eu vou... Pera aí, eu vou dar um... Eu dei uma pesquisada. Eu vou dar um besouro aqui na frente. Tá aqui, hein. Tá aqui. É muito perfeito, mano. Ah, de boa, mano. Dá pra gente marcar aqui, velho. Suavaço, suavaço. A gente tá melhor que os caras, hein, vou dizer. Ah, é, é, é. Galera, os caras vão vir daqui, ó. Daqui, ó. Desses dois lugares verdes aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver só. O amarelo que eu tinha marcado... Tosse, já tá do lado também, mano. E a gente tá muito bem, mano. Porque somos os únicos aqui. Então, a gente vai ficar entre eles aqui e a gente aqui, tipo... Sim, mano. Deixa os caras... Ô, Gelli, agora é a hora da gente ter calma, Leck. Agora é calma. Não vamos trocar tiro. Deixa os caras trocar. A gente pega uma posição melhor e só finaliza, Leck. Deixa os caras trocar, mano. Eles se matam e a gente só finaliza depois. Eu vou até tomar um... Ah, vou tomar você, não. Eu não sei se eu tava com o energético. Ah, tá. Falei isso. Nossa. Eu vou pegar você aqui. Alguém tem mais... Alguém tá com bastante analgésico e bebida energética sobrando aí? Tô com dois bebidas. Cara, você tem três planquilha. Dá só um energético pra mim, Gelli? Só pra eu completar minha vida? Valeu, mano. Eu saindo daqui, eu vou tomar um penkiller só por precaução, Leck. Só tem que tomar... Do lado, porque aqui na esquerda tem duas casas, tá ligado? Tá safe? Hã? Tão safe a casa? Tá, tá safe. Essa daqui e a cogumelo. Não, a cogumelo também tá. Mas acho que não vai ter... Não tem ninguém não, Leck. Se tivesse, os caras já iam ver a gente aqui. Aonde que é a cogumelo? Aqui na nossa frente. Ali na frente. Ó, eu vou correr aqui pra cima. Aonde que é a cogumelo, cara? Ali na frente, cacete. Tu é burrão, hein? 30 NE. Ah, porra. Tava tampando com a outra casa. Eu sou um energúmeno. Ó, tô correndo aqui pra cima da montanha, que é que eu tô safe, hein? Pô, achei um kit de primeiro socorro, mano. Boa, moleque. Beleza, vambora. Oh, 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 oh. Ainda bem que fecha a coco aqui. Ó, tem dois carros em cima da montanha lá, mano. Capotado. Fica muito aí, não. Que pode ter negócio atrás da árvore. Eita. Ó, ó, já escutei. Nas árvores aqui na coragem. Tá escutando demais. Acho que a gente não tá safe aqui, não, Murilo. Tá sim, pô. Não, acho que aqui onde a gente tá, não tá safe ainda, não. Ó, o bicho vindo. Ó, o bicho vindo. A gente não tá safe, não. Ó. Não tamo safe, Murilo. Falei que a gente não tava. O Zé Ruela. Tem um cara dentro da casa lá da esquerda. Cuidado, Vini. É, tô ligado. Que casa da esquerda, que casa da esquerda. Aquela, a casa laranja não é. Tá. Ó, eu vou subir. Vou subir aqui. Não tô vendo, não. Eles tão... Ele tá vindo, ele tá vindo. Ele tá vindo. Sozinho. Mata ele. Quer vez de quatro aqui, né? Calma, calma. Não, tô com esses oito, tô com esses oito. Ele tá... Ih, tem dois. Ele tá correndo. Tem dois. Posso mirar aqui. Tô mirando aqui. Calma. Tem três, tem três. Calma, calma. Segura. Só se for o tiro certo. Então, espera. Pega a Red, por favor. Ó, o nego tá aqui no meio. Eu não tô vendo os caras, não, mano. Tem, tô vendo mais um cara aqui. Tá no meio, tá no meio. Tem um cara mirando na gente. Gelli, vem pra trás, vem pra trás, vem pra trás, vem pra trás. Quando for assim, mano, deixa eu atirar, velho. Não fica de drama, não, porra. Vem, vem. Eu entendo. É pra gente ter certeza. Eu entendo. Vem, vem, Gelli, vem. Eu tô indo, meu filho. Eu tô indo, meu filho. Ai, ai, tomei tiro, tomei tiro, tomei tiro. Não sei se foi deles, não. Tem nego na direita, mano. Foi deles, sim. Os caras tão aqui em cima. Não, foi nego na nossa frente aqui, amor. Tá sem capacete, Gelli. O cara destruiu seu capacete, mano. Que boa. 15 segundos, hein, galera, pra avançar. Tem nego aqui na nossa frente, velho. Derrubei um, derrubei um. Deixa lá, deixa lá. Hum, problema é que nego da direita também vai pegar a gente ali aqui. Ó, 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 tiro, tiro. É, é nego aqui da... Lá da árvore, lá da árvore, tô vendo. Não trava, jogo, caralho. Não fode, mano. Derrubei. Ó, tem... Ó, ali na frente, ali na frente, ali na frente. O que é isso? Ali na frente. Você tá falando com quem, mano? Qualquer um, cara. Tá todo mundo aqui na nossa frente, leque. Olha isso. Moleque. Caralho, não. Onde, mano? Caralho, velho. O cara tá, é, tá aqui na frente. Ai, mano, não faço nem ideia de onde o cara tá, leque. Na moral, não faço nem ideia de onde o cara me pegou, velho. Ô, Gelli, você não consegue... Nossa, dois na frente. Olha a minha câmera, olha a minha câmera. Exatamente, tô falando da frente, não tem um pão. 120, mano. Ele tá trocando tiro com os caras lá da direita. Cadê você, Gelli? Não, o Gelli tá aqui em cima de três nego, mano. Calma aí, Gelli, calma aí, Gelli, calma aí. Puta, vai tomar no cu. Caralho, o Gelli tá com três nego na frente dele, mano. Nossa, Gelli, tá coçando, velho. Não, Gelli. Gelli, não sai correndo, não. Anda devagarinho pra não fazer barulho. O cara tá indo aí, o cara tá indo aí. Porra, como assim vocês viram isso? Eu vi, eu tava nessa cara. Os dois tomaram um tiro, né, Leque? Ah, mano, eu morri de novo. Eu não sabia de onde tava o cara, velho. Tu fala na rua. Pô, mas também tu é cegão, hein. Porra, moleque, eu tava correndo por safe, Leque. Você acha que eu vou ver onde que eu tô tomando, velho? Você acha que eu vou ver onde tá o cara? Você fala na sua frente. A posição que você tava é diferente da minha, cara. A minha... E o cara tava pra direita. Não, mas eu tava os dois correndo... Tava pra esquerda. Não, pra mim tava pra direita. Pra mim tava pra direita, mano. Isso, sério? Tava, porra.